E nesse vídeo eu quero falar sobre abordar o máximo possível os conceitos teóricos e as práticas para que você consiga realmente exercer a gestão comportamental. O trading é a execução. Primeiro você tem que encontrar uma vantagem para você dentro do mercado, ter um sistema financeiramente, matematicamente positivo. E depois disso você tem que conseguir colocar isso, conseguir executar isso da forma correta. E para executar isso daí da forma correta você precisa ter um autocontrole muito grande, você precisa ter alinhado todas as questões internas necessárias para que isso seja exercido. Então nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores eu falei sobre o passado, sobre você reconhecer suas crenças, os valores, os conflitos que pode ter em você. Todas as questões da personalidade que formam sua personalidade que é o que causam, que são as bases dos seus comportamentos. No outro vídeo eu falei sobre o futuro, o que as suas metas, os objetivos, os traçar planos de evolução. Isso tudo é necessário, mas dentro disso tudo vai entrar a sua capacidade, o seu foco, a sua intenção em você ter o eu como protagonista para a gestão comportamental. Então é o seguinte, o trading é a execução, depois que você tem a matemática a seu favor, você tem que conseguir colocar isso em prática e muita gente escorrega aí. Quando você está vendo gráficos, você está vendo outros tipos de leitura que você faz para reconhecer os padrões de mercado, para identificar o que você vai fazer em seguida, você está ali observando aquilo, mas na hora que você vai colocar em prática, que você vai abrir a operação, que você vai fazer a manutenção da operação, seja fazer um parcial, seja esperar o horário correto para sair ou para dar o stop, quando você tem que sair da operação ou estopar, ou até quando você, depois disso, como você vai se sentir depois, toda essa gama de atividades que você tem que exercer para ser um trader, é quando você realmente coloca a sua personalidade para fora. Então é o seguinte, essa parte de leitura de gráfico, ou qualquer outro tipo de interpretação que você vai fazer do mercado, ela fica muito pequena, perto do que é necessário para a operação. E o que é necessário para a operação? Você estar totalmente alinhado, em acordo com os estados mentais, de acordo com a atividade que vai ser realizada. Porque é o seguinte, de repente o cara lê o gráfico, o cara faz outra coisa, mas na hora que ele vai operar, o que sai para fora são as questões da personalidade dele. Então o que realmente vai ser feito quando estiver operando, são os conflitos internos que ele tem, são os anseios que ele tem, a expectativa, a ansiedade, o que vai vir para fora é isso. Ou pode ser que não no começo do dia operacional, ou do tempo que você estiver operando, mas em algum momento que você passar por um foco de tensão, você vai perder o equilíbrio, e na hora que você perde o equilíbrio vem essa outra coisa à tona, essas outras partes mais inconscientes, mais profundas, e quando elas vêm à tona elas acabam dominando, e toda a parte de leitura de gráfico, toda a parte de gestão operacional, isso acaba indo tudo por água abaixo, você muda os seus critérios que estavam sendo avaliados para as operações, para você se manter seguro e salvo, isso tudo vai por água abaixo, e quem realmente está mandando, são coisas internas que são incontroláveis. Então por isso que nós temos que ter alinhado várias questões, que são todas as partes internas da sua personalidade, os objetivos que você quer, você tem que ter alinhado os seus estados mentais, você tem que estar com o estado mental adequado para cada atividade de trading, ou seja, quando você está observando o mercado, interpretando, reconhecendo e esperando o ponto necessário de entrada, você tem que estar em um estado mental X, em um estado mental de caça, em um estado mental de vigília, de atenção, de prudência, você não pode agir de forma descabeçada, também não pode deixar de agir, então você está em uma hora só de atenção. Esse é o estado mental necessário. Quando você vai para a próxima atividade, quando você encontra, quando fecham as confluências que caracterizam a sua entrada no mercado, você tem que ir para um outro estado mental, que é o estado mental de execução. Então nessa hora você tem que ter capacidade ativa, o seu cérebro tem que estar buscando a parte ativa, de ação, de realização, também uma questão de controle para você não entrar, de repente o cara acha que é uma operação muito importante aquela, porque bateu não sei quanto de Fibonacci, bateu na linha de tendência, o preço está não sei onde, é a operação do ano. E aí ele pega, dobra o volume operacional, ou alguma coisa assim, e isso também é um equívoco dentro da gestão necessária. Então nessa hora tem todo um estado mental que deve ser realizado para que a pessoa consiga entrar na operação. Muitas pessoas têm dificuldade em entrar na operação, então essas pessoas que têm dificuldade de clicar, elas têm que ter esse estado mental, têm que conseguir passar para esse estado mental de execução de uma forma mais clara, e quando passa um estado mental de execução dela tem que ser muito perspicaz para realmente conseguir abrir a operação, para não deixar entrar os conflitos, a dualidade, aquele loop de ideias que fica vindo para bloquear a pessoa. O próximo estado mental é o estado mental de manutenção, de gerenciamento da operação. Em caso, por exemplo, de OB não tem isso, porque você realmente tem que esperar, você pode até sair mais cedo, mas na parte do Forex ou do mercado nacional é muito grande, é muito necessário com que você esteja gerenciando sua operação. Algumas pessoas também têm técnicas, têm uma gestão operacional que não mexe na operação, ela coloca um take profit, coloca um stop e deixa o mercado fazer o que for necessário. Essa pessoa também tudo bem, ela não precisa ter um gerenciamento tão grande, mas ela precisa conseguir ver o mercado se movimentar sem ela se sentir mal e querer sair fora daquele gerenciamento. Agora, para algumas outras pessoas, essa é uma fase muito estressante, de repente, por quê? Porque a pessoa vai fazer um parcial, ou ela vai deixar o mercado andar mais, tem a hora certa de sair, que ela vai reconhecer pelo andamento do gráfico, do preço, ou então a pessoa que coloca o stop na mão, ela deixa para estopar na hora que ela reconhecer que é uma hora boa, ou na hora necessária de sair fora da operação, de abortar a operação. Então, nesse estado mental de manutenção, a pessoa também tem que estar com uma atenção muito grande, pronta para realizar um fato necessário, ela tem que estar se controlando muito grande, porque o dinheiro, nessa hora o dinheiro dela está em jogo. Então, ela tem que ter uma calma, ela tem que ter uma capacidade mental muito grande, inclusive na hora de clicar. E aí, a próxima etapa seria sair da operação, que é quando ela vai ganhar o lucro, ou ela vai parar, e por exemplo, no caso de OB, o pessoal pode contar a hora de parar de operar no dia, ou o stop diário também, o máximo de perda, que vai contar, vai levar em conta, e é o quarto estado mental necessário para a operação, que é você conseguir sair. Muita gente tem dificuldade nessa hora, principalmente com as perdas, a pessoa não consegue ter perda, e aí é o que é reconhecido na psicologia do mercado como armadilha de perda. A pessoa tenta evitar a perda, mas aí ela deixa de ter a perda pequena e acaba indo para a perda grande. Então, ela não respeitou o stop dela, enquanto era pequeno, por quê? Porque ela não aceitou a perda, e aí ela continua perdendo numa espiral negativa, ela já não está bem mentalmente, emocionalmente falando, e aquela busca por evitar a perda, acabou fazendo com que ela tivesse uma perda maior. Isso é uma armadilha de perda que tem no mercado financeiro, nessa relação da complexidade do mercado com a complexidade da nossa mente, acaba gerando esses resultados indesejados, porque isso é uma armadilha que aprisiona a nossa mente.